Você provavelmente conhece alguém que está ansioso para receber a vacina contra a Covid-19, mas ainda não faz parte dos grupos que podem ser imunizados. Enquanto isso, tem gente que já recebeu mais de duas doses do imunizante. Exatamente isso que você ouviu. Segundo um levantamento feito pela Universidade Federal de Alagoas, no Brasil, cerca de 30 mil pessoas receberam a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Aqui em Goiás, esse número também preocupa. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, pelo menos 1.700 pessoas fraudaram o sistema de imunização dessa forma. Nós temos que investigar se realmente essa pessoa tomou três doses ou se foi um erro também de registro. Então, isso os municípios já têm feito, alguns casos já foram corrigidos, já foram sanados. E a gente está aguardando o relatório e a correção dessas investigações pelos municípios. Essa médica imunologista diz que ainda não é possível avaliar os riscos de receber a dose extra da vacina. Não sabemos, porque não foi estudado ainda, qual seria o efeito combinado de vacinas de marcas diferentes e com plataformas de execução diferentes, de tipos diferentes de vacina, numa mesma pessoa. Então, existe um risco potencial de se aumentar as reações adversas. É bem provável que isso estimule mais a imunidade, mas não pode se garantir que não haja um efeito contrário dessa terceira dose, ou seja, a terceira dose, na verdade, não estimular mais o sistema imunológico. Em Goiás, apenas 33% de toda a população recebeu a primeira dose da vacina e 10% das pessoas estão totalmente imunizadas. Além de ser uma atitude egoísta, fraudar o sistema de imunização pode ser considerado crime. As prefeituras estão sendo orientadas a fazer um levantamento e formalizar as denúncias no Ministério Público. Outro problema encontrado durante a vacinação contra o coronavírus é a escolha da vacina. Muita gente se recusa a receber a dose se o imunizante for de determinada marca. Não está indicado de forma alguma que se escolha a vacina, de que se recuse receber uma marca específica de vacina em detrimento de outra, esperando uma próxima oportunidade de receber uma vacina X ou Y. O que sabemos é que quanto antes a população toda for imunizada, mais rápido a gente vai conseguir sair dessa pandemia. Vejam os exemplos dos países europeus em que a proteção, a vacinação já atingiu grande parte da população e que inclusive o uso de máscara já foi tido como não obrigatório. Furar fila, escolher vacina ou ter qualquer outro tipo de vantagem em uma pandemia é algo inaceitável. É uma questão legal e moral, inclusive, porque essa pessoa está tirando a oportunidade de outra que não tomou nenhuma dose ainda e que vai ficar sem essa dose porque tem pessoas usando de má fé e tomando mais dose do que o necessário, do que o que está recomendado.